Olha aí moçada, cachorrada, tamo aqui ó, em Valparaíso, tamo aqui ó, a galera aí, ó lá o Duda, Fernando, aí manda um joinha pro João Luiz né Fernando, Lau, tamo aqui Pessoal, ó o Mariano aí, ó o perigoso, murcha até a barriga, estufa o peito, ó Mariano, cachorrada dos meninos, ó aí ó, como é que é o seu nome? Dominguinho, ó o Dominguinho aí ó, descompanha nóis no canal, comei surpreso hoje hein, você é o Fabinho, tá aí o patrão nosso da fazenda aí ó, ó o Frank, o Fuminho, esse rapaz aqui é o guri aí galera ó, galera ó, é guri bicho do mato, o nome do canal do menino aí ó, o moleque faz uns vídeos da hora aí, vai lá, se inscreve, deixa o like, comenta e fala ó, o Fabinho que indicou, ó, valeu, dá uma força lá galera, não é não americana? É isso aí O americano tá doido pra tirar a vigidade da... Difícil hein moço, os meninos não sobra nada pra gente não hein, os homens ali é matador não deixa sair porco pra ele, ó, é isso aí moçada, acompanha a caçadinha hoje, tem mais dois companheiros aí que tá sondando o rasta ali, acompanha aí, vamos fazer uma derrubada hoje, né não guri, fala aí, isso aí, vamos tentar pelo menos, né, ae moçada, dá o rastalhado aí, sortar os dog aí agora, olha, marrote e aporcona, marrote e aporcona, provavelmente, vou bambiar aqui os trem, bandei aí, marrote e aporcona, olha lá galera, aqui ó, aqui aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aí ó, uuУ! Mel, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tá aí nego, tá aí, ó. Ainda não. Tá correndo, sabe? Quando põe o focinho no chão aí sim. Aqui, nina, 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 aqui ó, aqui ó, aqui ó, tá aí. Olha o senhor aqui lá, ó, atravessando lá, rapinho. Aonde? Lá, ó. Olha esse lá, ó. Lá, lá, não tem aquela mancha de capim branca ali debaixo do leão? Ó. Olha esse lá, ó. Ó o cachorro, ó o cachorro! Opa! Não, não deu depressa. Iu, não deu depressa. Vou pegar o cachorro e a chave lá. Vou pegar a nina. Vem, nina, vem, nina, aqui ó, aqui ó, vem, 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 aqui ó, aqui ó, aqui ó, vamos. Vamos, aqui ó, aqui ó. Bem, vem, vem, vem. Vem, ó Fernando, o porco passou lá embaixo Corre, corre Capitão, que ó, que ó Positivo, vocês que desceram com a caminhonete Já cerca aí o brejo, já cerca o brejo Que nós tá juntando os cachorros pra pôr lá onde entrou Eu vi onde entrou Vem, Mel Mel, Mel, aqui ó Vem, Mel, aqui ó Vai pra pular de carro Capitão, vamo, vamo, vamo Capitão sumiu na batida Bateria fraca Bateria, o capitão tá longe Cadê a cachorrinha dela? Cadê a cachorrinha sua? Vem, Fernando, vem, vem, vem Aqui ó, vai Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vem, vem, vem Vem, põe esse cachorro aqui Não adianta nós Capitão, vem Vai, capitão Capitão, vem Não adianta apavorar Guerreiro, guerreiro, guerreiro Põe Põe os outros, vai pegando os outros Vai mesmo pelotar os cachorros Não, mas agora a gente tá acompanhando ali Na latida, corre Olha lá, toca a mão, olha lá Quer ver? Os porcos já tinham passado aqui então Os porcos já tinham passado aqui então? Os porcos já tinham passado aqui então? Os porcos já tinham passado aqui então? Eu falei pro guri, esse porco vai descer lá Aí ó, isso aí ó A máquina é de você pegar agora Agora coloca os cachorros Não, mas não toca, vai lá Olha o fraco, olha Trava aí, São Fabinho Por aqui, vai olhando aí tudo Olha eles ali ó Ena e-em Eu vou, eu, eu, eu É aí É aí, aí É aí, aí É aí Acompanhe a tocada Que agora Tá em cima dos porcos Eu baixo o rádio Troca a bateria desse GPS Acabou Trocar senão depois eu fico sem saber Calma aí Troca uma pilha aqui Subindo pra reta do linhão, meu guri? Subindo pra reta do linhão, meu guri? Subindo no sentido do linhão Não, acho que ali é outro bando Não tá corrido, tá andado De roda Vai pular a cana lá pro outro lado Vai pular a cana lá pro lado Lá onde nós soltou os cachorros? Não Não Tem o pé aqui embaixo Tem uma cana do outro lado É lá, lá daquele lado Linha lá, só tem que ir lá naquela mata É isso mesmo, guri? Sim, agora virou pra baixo No mato Agora tá no mercado Tá duro, é que tá no meio Tá no meio Tá coado, eu tô entrando na aquação Tá coado, eu tô entrando na aquação Amém Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem está motorizado adianta lá na frente e entra no brejo. Ele está indo no carreiro dentro do brejo. Eu estou aqui dentro do brejo. Ele está indo no carreiro. 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 vai pular no carreiro. vai pular no carreiro. e vai pular no carreiro. o porco. vai pular no carreiro. e 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 vai pular no carreiro.